Música 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 Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro vinho E hoje eu avistava a figura de um vinho Recorri a minha porteira, depois vinha dependido Toque perante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, capoeira e alaixando Eu jogava uma moeda e me saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhar Pra que ele ser tão afora, meu melhor dia todo Música Nos caminhos dessa vida, por ter frio encontrei Mas tem um calor mais puro do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Veio da porteira fechada, o menino eu avisei Apiei do meu cavalo, do ranchinho, o beiração Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou meu filhinho foi o oi sem coração Papaz, banda de ouro fino, levanta o lugar do seu lado Quando eu passo na corteira, até vejo a sua imagem O seu anjo ficou tão triste, mas parece uma mensagem Daquele urso trigueiro desejando e me empalhando A cruzinha do estradão, no pensamento não sai Eu já fiz um juramento, eu não esqueço jamais Nem que o meu cadastrola e que eu preciso ir atrás Neste pedaço de chão, perante eu não toco mais